Você tem países que são países originários, que têm uma cultura de milênios enraigada, e aí você pode colocar desde China, Japão, até a cultura de séculos e séculos dos países europeus, francesa, a própria alemã, e você tem países que são considerados os países settlers, que são os países novos, descobertos, onde foi gente do mundo inteiro. Porque aí entra Estados Unidos, Canadá, Brasil, Austrália. Então, assim, você consegue pensar, por exemplo, vamos lá, o chanceler alemão, ele é um alemão, o primeiro ministro ou, enfim, ditador chinês, ele é um chinês, é o governo japonês, ele é constituído de japoneses. Agora, qual que é a etnia do governo americano? Pode ser negro, asiático, indiano, não existe, assim, os Estados Unidos, como é um país jovem, que foi criado recentemente, que tem esse perfil de settler, que é um país onde as pessoas se deslocaram para morar lá, ele tem uma sociedade extremamente heterogênea. Então, é muito curioso. A segunda geração das famílias de mexicanos, indianos e chineses que vão para os Estados Unidos, se você perguntar para o filho o que ele é, ele é americano. Sim. Ele não fala que ele é um indiano, ele fala que ele é americano, ele se sente americano. Já outros países, que são países com uma tradição antiga, desde europeus até asiáticos, o sujeito, ele muda para a Alemanha, ele está na quarta geração, ele fala, não, eu sou um árabe que mora na Alemanha, ele não tem uma integração cultural, você não consegue ver isso acontecendo. Então, o perfil de originação do país, se é um país settler, um país que é novo e que recebeu imigrantes do mundo inteiro, que não tem uma tradição secular de uma etnia dominar aquele país, ele é um país que aceita muito mais imigrantes de todos os lugares do que um país que tem uma etnia secular dominando aquele país. Então, independentemente do nível de renda, assim, China que é uma renda baixa, Japão que é uma renda alta, Alemanha que é uma renda alta, a integração cultural de outras pessoas, de outras etnias para aqueles países é muito difícil, independentemente da renda, porque são etnias seculares. Agora, países que não têm essa etnia, que são países novos, que foram criados por imigrantes, que foram para lá há 100, 200, 300 anos atrás e que não têm uma etnia que está no poder, eles são países que as pessoas se sentem muito mais à vontade para ir, porque o sujeito que vai para lá, um indiano que, pô, vai bem, o filho dele pode se tornar o CEO do Google, assim, né? Vário se tornar o CEO de empresas válidas do Silício, diga-se a passagem. Exatamente, então, assim, o perfil cultural de um país que é settler, que é um país novo, que não tem uma etnia milenar dominando ele, ele é muito mais receptivo a imigrante. É por isso que, assim, as pessoas tentam se mudar para todos os lugares, mas, historicamente, durante as últimas várias décadas, o que você vê é que as pessoas que se mudam para esses países com a diversidade étnica grande, como os Estados Unidos, se dão bem e acabam trazendo os filhos e vai gerando mais gente, aí o amigo viu a história do cara que foi para os Estados Unidos, se faxinei em Miami, de repente abriu uma empresa e está e aí ele quer ir também, e aí o sujeito vê, pô, essa filha do ditador chinês foi estudar em Harvard, quero mandar meu filho para lá também, isso atrai muita gente. As pessoas que vão para outros países, assim, e que não têm essas etnias seculares, que não têm essa abertura cultural tão grande, é difícil de você ver uma história de sucesso, assim, né? Pessoas de outras etnias chegando a um cargo de altíssimo nível numa empresa japonesa ou numa empresa alemã, é muito difícil de você ver, assim, então, acaba, sim, tem N motivos, né? O lado geográfico, de tamanho, a abertura econômica ou não, mas o perfil cultural é super importante também. É isso, assim, os Estados Unidos, ele tem os três, né? Assim, ele é, do ponto de vista cultural, um dos países mais diversos do mundo, não tem, assim, o perfil... Qual é o americano médio? Sim, pode ser asiático, pode ser latino-americano, pode ser negro, pode ser indiano, pode ser inglês, pode ser... Assim, não existe um perfil do americano médio, né? Assim, então, assim, a foto do passaporte do americano médio, você não tem na sua cabeça a imagem do americano médio, né? Assim, pode ser de qualquer etnia. É um país que é aberto economicamente, você não precisa pedir autorização igual você precisa na China para mudar da cidade de X para a cidade de Y. Você pode mudar para onde você quiser. E é um país que, culturalmente, é aberto também. Então, tem espaço, né? Sim, é um país continental. Então, ele meio que check todas as caixinhas. E é por isso que, quando se olha a dinâmica de imigração global, mais ou menos um milhão de pessoas entram por ano nos Estados Unidos. Esse número muda. Tem ano que é dois, tem ano que é dois e pouco, agora, por exemplo, está mais na caixa de dois, tem ano que é um pouco mais baixo, mas a média dos últimos 40, 50 anos é um milhão de pessoas por ano. É muita gente. E a coisa mais maluca é você pegar, de um milhão de pessoas, são 880 mil com ensino superior completo. Então, não é que está, assim, entrando qualquer... Tem, obviamente, mas, assim, tem gente extremamente qualificada em todos os anos. Aí, quando você pega na outra ponta, né? A China perde mais ou menos 300 mil pessoas por ano. Boa parte pelos Estados Unidos. Mas, enfim, para o mundo inteiro. E Índia perde mais ou menos 500 mil pessoas por ano. Então, esses são os países que mandam as pessoas para o resto do mundo, assim. Então, você consegue ver claramente... E aí, obviamente, assim, por conta disso, um milhão de pessoas novas, jovens, com formação legal, entrando todos os anos, mais uma taxa de natalidade de 1,7, 1,8, que é razoavelmente alta para o país envolvido, faz com que os Estados Unidos, ele tenha hoje 36, 37 anos de idade média. O europeu, né? A Alemanha tem 45 anos de idade média. O Japão tem 49. A China tem 39. A China já é mais velha que os Estados Unidos em idade média. E aí, se você pegar a projeção de população economicamente ativa dos 15 a 64 anos, os Estados Unidos hoje tem, tipo, 215, 220 milhões de pessoas nesse nível, e daqui 30 anos deve ser 230 milhões de pessoas. A China hoje tem 980 e vai ser 650 daqui a 30 anos. Então, assim, a evolução da população economicamente ativa é muito diferente nos dois casos. Então, se eu fazer um comentário anedótico aqui, vocês já tiveram oportunidade de ir para a China ou não? Não. Eu fico meio receoso de ir para a China, devido ao tanto que eu falo mal da China. Melhor deixar quieto. O país é muito bacana, tem várias coisas diferentes, muito rico culturalmente e tal. Mas eu fui, uma das primeiras vezes que eu fui, eu fui algumas vezes a trabalho, várias vezes a trabalho. Eu fui com um amigo, um colega nosso, que é ocidental. E a gente tinha lá um tempinho livre e foi passear na cidade proibida. E, pô, tem um turismo local muito forte na China, né? São vários chineses querendo conhecer aquele lugar e tal. Assim, eu não consegui andar do lado do meu amigo, porque toda hora ele era parado para os chineses tirarem foto. Porque eles acham muito diferente, né? Muito diferente. Uma mãe até deu um bebê e falou, por favor, você pode segurar o bebê para eu tirar uma foto dele com você? Que loucura. Então, e que diz muito sobre essa história da homogeneidade. É um povo, é a mesma etnia, basicamente. Todo mundo igual. E aí, pô, como que o estrangeiro vai fazer a vida lá? Como que esse lugar, ele vai ser um lugar aberto para estrangeiros? Então, poxa, esses países têm essa grande dificuldade. Mesmo indo para... Eu sou descendente de japoneses. Mesmo indo para o Japão, assim, uma vez eu fui lá e olhei e falei, nossa, só tem japonês aqui. É muito incrível isso. E que é uma sensação que é muito diferente quando a gente vai para outros lugares. Quando a gente vai para o... Mesmo aqui na América Latina, é muito diverso. Estados Unidos é muito diverso. Europa e alguns lugares. Londres é um lugar que é super diverso. Tem um primeiro-ministro com uma ancestralidade indiana. Então, poxa, essa é uma coisa que realmente é muito importante.